Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Gente, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, sessão 2.061 de hoje. Quarta-feira, 15 de agosto de 2012, vamos lá com a chefe. Na sessão de ataque, Flamengo, que é o imperador em campo. Os esposos principais saltam da nona para a quinta posição, Educação, Rio passa de 16º para 15º lugar. Luan Santana disse assim, é muito assédio, mas um discípulo só. Capitão de cúpula da PM é preso pela ameaça de morte. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site do Fuxi, com a piadinha do dia, onde tem seu número 4, na coleção Arte Notícias do Jornal O Dia. André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, quando mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção, para peles ressecadas. Mais tempo de ação, e mais economia. É mais suave, e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Olha isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 022-21-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Merdinha! Como a lua mata a mosca na tela do PC? Na tela do computador. Não sabe? Usando o mouse. As notícias, por favor. Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. E os corpos municipais saltam da 9ª para a 5ª posição. Educação. Rio passa de 26º para 15º lugar. Pequenos heróis do CEP, Gláudia Rocha, na pavona, comemoram a maior nota do IDEB na capital. Eles estudam em área dominada pelo tráfico. Confiam as 200 melhores e as 200 piores unidades do ensino experimental. É nas páginas 4 e 5 do seu jornal do dia. Capitão de cúpula da PM é preso por ameaça de morte. O oficial faz retaliação agressiva em vigilância que cobravam direitos trabalhistas de empresa de sua mulher. E inquérito pode resultar em expulsão. Detalhes na página 11 do dia. É muito assédio, mas eu me sinto sozinho. Lã Santana, que faz 20 shows por mês e colisiona sutiãs jogadas pelas fãs, revela que se sente só. Detalhes na página 44 do dia. Na página 35 da sessão Ataque, Flamengo quer o imperador em campo. Desesperado, o clube propõe contrato de risco. A atacante só vai receber se jogar. Na página 10 da sessão Rio de Janeiro, é extinta a pena de Bruno pelo sequestro de Liza Samudio. Na página 3 da sessão Rio de Janeiro, o instrutor de voo duplo cai de asa delta e morre. Turista sobrevive. Na página 25 da sessão Economia, servidores do INCRA, em greve, invadem ministério e governo suspende reunião. E agora, as notícias do site Ofo Chico. A Fazenda. Nicole, Felipe e Simone vão para a roça. A quinta temporada de A Fazenda está chegando ao fim. Felipe Fogosa e Nicole Bals e Simone Sampaio foram para a roça na noite de ontem. Terça-feira, dia 14, em A Fazenda, programa transmitido ao vivo pela Rede Record. Na votação desta semana, não houve surpresas devido ao afunilamento do jogo. Felipe começou com a abertura da arca, já que ele ganhou a última prova da chave. No primeiro envelope, Felipe teve de escolher entre ele e Simone para ir direto para a roça. O galão escolheu Simone. E no segundo envelope, o peão teve de formar o grupo dos três participantes que farão a próxima prova da chave. Roberto Portela, Nicole Bals e Viviane Arujo foram as escolhidas. Na votação, o fazendeiro Léo Aquila indicou Felipe para fazer companhia a Simone na roça. Depois, os peões realizaram a votação aberta. O clima esquentou entre Simone e Nicole quando a Moana votou na hispaniquete, justificando o temperamento esquentado dela. As duas principiaram um bate-boca, que logo foi esquecido por conta do voto de Roberta. Os três indicados disputaram a última prova do fazendeiro, mas eles ainda não sabem. Destaque para Felipe Fogosi, que é o único homem que permaneceu no reality. Confia abaixo como foi a votação. Felipe votou em Roberta. Viviane votou em Nicole. Simone votou em Nicole. Nicole votou em Roberta. E Roberta votou em Nicole. Gustavo Lima arrebate críticas no Twitter. O cantor quebrou uma guitarra no palco e jogou pedaços na plateia feindo uma menina. O cantor sertanejo Gustavo Lima usou o seu Twitter para desabar anteontem, segunda-feira dia 13. O mundo da fã te julga, te condena e te incrimina. E a verdade é que nenhum deles te conhece. Não sabe da sua história. Escreveu no microblog. No sábado dia 11, durante um show em Bauru, interior São Paulo, o músico quebrou a sua guitarra e arremessou os pedaços do instrumento para a plateia, acertando uma menina de 10 anos. O staff do cantor deu toda a assistência para a menina, que inclusive recebeu a visita de seu ídolo. Obrigado a vocês, fãs e amigos. Sempre pelo carinho que tem comigo e com o meu trabalho. Obrigado sempre pelo apoio. Vocês são bem maior. Completou. A menina atingida levou dois pontos na cabeça e passa bem. Após dois meses sem sexo na fazenda, Vavá tirou o atraso. O pagodeiro reencontrou a mulher e voltou a cumprir a agenda de churros. Após dois meses de confinamento em a fazenda 5, na Record, o cantor Vavá apelou a Deus para controlar seus instintos. Em conversa com o Fuxico, o vocalista do cara metade, contou que buscou sempre controlar suas emoções e não se entregar aos sentimentos negativos nem às tentações da carne. Afinal, enfrentou um jejum sexual de 70 dias. Tentei me segurar. Aprendi a ter mais paciência, a administrar o que eu sentia, a ter mais autocontrole. Fiz orações, deixei nas mãos de Deus. Disse o pagodeiro. Casado com a enfermeira Carla Bolonha desde 2010, o cantor disse que ficou muito feliz em encontrá-la na porta de casa. Ela estava no hotel me esperando. Tanto tempo longe da mulher devido ao reality show da Rede Record, Vavá já voltou à sua rotina normal. Já tirei o atraso. Ninguém é de ferro, brincou o vocalista do cara metade, que retornou a cumprir a agenda de churros da banda pelo país. O cantor considerou a sua participação em A Fazenda 5 como um divisor de águas em sua vida pessoal e carreira. Não me incomodei com a exposição na TV, afirmou o pagodeiro. Vavá aposta que a final do programa será entre Nicole Bals e Viviane Arugio. Torço pela Nicole. É uma pessoa muito bacana, sensacional. Observou. Do outro programa, Viviane chegou a comentar com Angela Bismarck que Vavá sentia inveja do seu ex-marido, o cantor Belo. Não tenho inveja dele. Pelo contrário, tenho admiração. Ele é meu amigo, afirmou Vavá ao Fuxico. Ele disse que não usou a Fazenda para expor nomes de antigas parceiras. Foi uma opção da Vivi expor sua história com o Belo, ele bateu o cantor. Sobre uma pequena diferença de voz, 50,41%, que definiu sua saída do programa, Vavá contou que realmente foi surpreendente. A revir a volta dos números foi nos últimos minutos. Mas acredito na auditoria do programa. Defendo o resultado, disse. John Mayer precisou convencer Katy Perry que é o homem certo. Ele mudou suas atitudes, pois não queria parecer um canalha. Mesmo sem confirmar em relacionamento, John Mayer e Katy Perry estão sendo vistos juntos ultimamente. Segundo uma fonte, revelou a Radar Online, John estava de olho em Katy já há algum tempo e precisou convencê-la de que era o homem certo. Ele teria garantido a cantora que estava pronto a um compromisso em uma conversa poucas semanas após começar a sair. Ele, John, sabia que precisava mudar se quisesse ter um relacionamento sério e teve essa conversa com Katy, disse a fonte. Ainda de acordo com a publicação, a cantora teria acreditado na palavra de Maya e o namoro dos dois está indo bem. Em breve, ela deve estar a cara dele, montando. Nunca faltou atenção feminina a John e ele sempre se aproveitou disso. Agora ele finalmente percebeu que essa atitude o fazia parecer um pouco canalha em um péssimo partido, contou a fonte. Vale lembrar que Katy se divorciou do ator britânico Russell Brand, com quem ficou casado por um ano. E agora a última do jornal André Amorim, cheio de notícias até o fim. Macaulay Kunkin está abalado por perder Mila Kunis para a ex-Tancantia. O ex-ator ficou deprimido ao saber que ela viajou com o namorado a Bali. Segundo a revista The National Enquirer, Macaulay Kunkin está arrasado por ter perdido a ex-Mila Kunis. Uma fonte contou que a atriz, que agora está saindo com a ex-Tancantia, tudo indica que a relação subiu no telhado, porque o astro de esqueceram de mim, continuou abusando das drogas e se nega a entrar em uma clínica de reabilitação. Mila e Macaulay terminaram o realçamento de oito anos em 2010. Mila era amor sua vida, sua vida lhe engolou quando ela o deixou por causa das drogas, conta uma fonte. A mesma pessoa indica que Maca, como é chamado, ficou muito deprimida com a notícia de que Kunis fez uma viagem romântica a Bali com Aston. Isso, comenta o informante. Ele deveria estar em reabilitação por causa do vício em heroína. Se não receber ajuda, algo muito prático vai acontecer, diz o amigo de Kalkin. Muito obrigado por acompanhar pela audiência do Jornal da Manhã em edição 2061 de hoje. Fica por aqui, de ver, beijo com vocês. Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia em tua vida, pessoal, pessoal. A cobertura de recalco contigo, hein? Assim é. Amo pai. Fui. 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 Obrigado.